Laura, como é que seria seu parque então? Veja bem, essa é uma sugestão do parque dentro da área de Tranqueira, no município do Almirante da Mandaré. Para não ficar na entrada lá na rodovia, que é a mais perigosa, nós podíamos fazer uma entrada nessa área lateral aqui. E acessar o parque. Eu não tenho ideia do tamanho dele, mas pela fotografia que nós já temos lá no Google, dá para ver que é um bom pedaço de terra. Vamos tentar circular.